Música É com muito prazer que eu estou entrevistando, começando o Vida News com o Pastor Júnior. O Pastor Júnior, primeiro é de verdade uma satisfação, com o Ministério de 15 anos. Como o senhor se sente? Eu me sinto agraciado por Deus. Deus, como você tem enfatizado, Deus não precisa de nobres, Ele precisa de homens fiéis. E um dia, no Nordeste do Brasil, eu nasci. Ali fui chamado, comecei o Ministério, passei 20 anos como pastor ali, e há 15 anos eu comecei o Ministério em Miami. Começamos em 98, final de 98. De fato, estou aqui há 16 anos, mas no final de 98 nós começamos o Ministério. E o que Deus fez, Miriam, nesses anos todos, a única palavra que eu posso dizer nisso tudo é graça. Graça que vem de Deus. Por isso sou muito grato. Pastor, como é que a gente percebe nos seus cultos, é natural a sua intimidade que o senhor tem com Deus. E para o ano de 2014, agora que está entrando, como é que foi essa intimidade com Deus em relação a um novo tema? Então, é muito interessante isso. Porque há uma tentação que todo pastor passa. A tentação de se transformar num profissional. Porque temos muitas obrigações. Muitas responsabilidades. Um pastor tem que pregar uma mensagem nova, uma, duas vezes por semana, às vezes mais. E muitas vezes isso passa a ocupar todo o seu tempo. E ele passa mais tempo falando do Deus da Palavra, do que passar mais tempo com o Deus da Palavra. Então, o que tem me sustentado nesse tempo todo, tem me dado essa graça, essa unção no pregar, que eu reconheço, não por orgulho, porque não é meu, é dele, é que eu tenho passado mais tempo com ele, e mais tempo preocupado em estar com ele, do que mais tempo preocupado nas atividades que supostamente a minha função pastoral exigem de mim. Eu, às vezes, tenho uma expressão que eu digo assim, eu estou num dia tão ocupado, tão ocupado, tão ocupado, estou tão ocupado, que eu não posso deixar de orar. Porque quando você ora, você atrai a presença de Deus, e as coisas são mais fáceis. Com oração, você pode fazer 20 coisas num dia, produtivamente. Sem oração, você pode engaiar na primeira e não sair dela. Pastor, uma coisa que eu vejo também, que eu gostaria que o senhor explicasse, falasse, o senhor não se importa de delegar poderes. Eu vejo isso na nossa igreja, porque o senhor, assim, delega poderes, faz, deixa todo mundo trabalhando em vários ministérios. O senhor é o que é o mentor, que recebe a graça do senhor, mas o senhor divide, delega poderes. Isso é bem uma característica sua, né? Interessante você falar, porque isso não é... Apesar de ser um delegar, mas é mais do que delegar. Eu digo sempre que é um som que está sobre mim, é um som da multiplicação. Ou seja, nós temos líderes que estão em escada GE. Nós temos vários pastores que nasceram dentro do ministério, que, consequentemente, é o que você está falando sobre. E isso tudo acontece porque nós trabalhamos com discipulado. Quem faz discípulos, na verdade, vai fazer discipuladores. Então, na hora que eu discipulo homens, sendo eu pastor, é natural que surjam muitos pastores no ministério. Na hora que eu discipulo homens, sendo eu líder, é natural que surjam muitos líderes no ministério. Somos muitos líderes, somos muitos pastores, somos muitos pregadores no ministério Vida com Vida. Mas nós temos uma só visão. Temos unidade. É por isso que não tem divisão. Então, em mim, não há temor nenhum em fazer isso. Pelo contrário, é exatamente aí que está o segredo do nosso crescimento, de maneira saudável. Conta para nós sobre a inspiração que Deus te deu, qual foi o sonho que Deus colocou na sua vida agora, para esse ano de 2014. Então, é interessante, porque... Essa é uma pergunta que, às vezes, algumas pessoas me fazem. Deixa eu explicar uma coisa que, talvez, isso ajude a entender um tema. Os temas são eternos. Apesar de ser apresentado como o tema de 2014, 2013, os temas são eternos, porque eles são bíblicos. Quando, essa semana, por exemplo, eu conversava com uma pessoa em que me dizia, Deus está me levando para os mais altos lugares. Olha, esse foi um tema. 2011? Não é? Então, a pessoa estava me falando de um tema que aconteceu no passado, foi pregado no passado, mas agora ela está experimentando. Eu sinto como se fossem cimentos que são lançadas, e são regadas e vão crescendo. É como se fosse um acúmulo de bênçãos. Então, o que é, de fato, o tema? O tema é que Deus escolhe um ano para enfatizar, para nos despertar para um tema que sempre esteve na palavra. Como é que isso chega? Eu acho que talvez as mulheres vão entender mais do que os homens. Eu me engravido do tema. Isso começa, às vezes, no primeiro semestre. O que é que demora a sua gravidez? De seis meses, a sete meses, às vezes nove meses, às vezes quatro, nunca menos que isso. Não é? Agora, às vezes, Deus me faz, me dá alegria de, por volta de setembro, outubro, eu já saber e passar a desenvolver esse tema. E, às vezes, Ele me deixa passar pela expectativa de receber isso nos últimos dias. Eu me lembro, por exemplo, de viver nos mais altos lugares que Ele só me revelou isso numa viagem que eu fiz a Portugal. Ele me falou antes, eu vou te falar lá. Mas, quando o tema vem, é como se fosse um desabrochar de toda uma expectativa que já está dentro de mim. Por exemplo, este ano. Este ano, eu trabalhava em duas direções que pareciam separadas. E eu estava tendente a uma direção. Mas, quando eu voltei da nossa viagem da visita das igrejas à Europa, que eu estava na minha casa com a minha família, conversando sobre o tema, e que eu comentei sobre a segunda direção, nós podemos ver claramente que as duas eram uma só. E isso veio de uma maneira tremenda. E aí, Deus falou assim, trabalhe este ano a base. Igreja, relacionamentos restaurados. E, só essa frase talvez não explique tudo. Só o versículo que diz porque Ele é a nossa paz, talvez ainda não explique tudo. Mas, em poucos segundos, eu posso explicar isso de uma maneira tremenda. Estava eu em Stanford, numa reunião de pastores, quando fui perguntado, me diga, de uma maneira sintética, qual é a missão da igreja? E eu disse, a missão da igreja é restaurar relacionamentos. E quando eu falei isso, alguns gostaram e outros acharam que eu estava sendo muito material. E eu disse, eu explico. essa é a missão da igreja, porque basicamente essa foi a missão de Jesus. O que motivou a vinda de Jesus à terra foi o amor. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Porém, o resultado deste amor foram relacionamentos restaurados em três dimensões. Nós esquecemos que a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus. e a vida do Senhor Jesus restaurou esse relacionamento que estava rompido nos fazendo amigos de Deus. Somos chamados amigos de Deus, filhos de Deus. Amém? Quando você olha para a cruz, a cruz tem um vértice vertical, outro horizontal. Esse vertical, para mim, ele representa a restauração do relacionamento meu com Deus. O horizontal é a presença de Deus em mim que me faz ter paz no relacionamento com os homens. Porém, a cruz tem a intersecção dos dois vértices, que é o que eu chamo do relacionamento íntimo. Então, quando eu falo do relacionamento nas três dimensões, eu digo meu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o meu próximo. Eu tenho para mim que esse tema desse ano não é que seja melhor do que o dos outros, mas ele é profundíssimo, maravilhoso e eu oro para que a gente não perca nada do que Deus quer nos dar. Pastor, para terminar, eu queria só que o senhor desse uma coisa prática para a gente nos relacionamentos para a gente poder tirar proveito dessa sua bagagem. Amém. Aproximação. Não existe relacionamento sem aproximação. Hoje em dia nós temos a possibilidade de estar nos relacionando com pessoas que estão distantes. mas o fato é que os aparatos virtuais nos aproximam de gente que antes estavam tão distantes. As redes sociais nos aproximam dessas pessoas, nos fazendo sentir que temos um novo relacionamento que parece que tem um frescor no relacionamento que estava parado. Nós precisamos nos aproximar. A Bíblia diz a chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Tudo começa em Deus. Não existe relacionamento comigo mesmo e não existe relacionamento com o meu próximo se eu não começar em Deus. É quando eu estou em Deus, procuro Deus, que eu me aproximo de Deus, que passe a me entender melhor, a me aproximar mais de minha alma e aí eu tenho mais facilidade de me aproximar das pessoas. Mesmo aquelas que às vezes eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Mas o amor de Deus em mim me faz amar. Como a gente pode também, pastor, usar o relacionamento com essa vida moderna que a gente tem levado com a internet, com o Facebook, com o link, essas maneiras mais rápidas e eficientes de relacionamentos. Nós temos hoje a grande oportunidade e o grande perigo com relação ao relacionamento por causa disso tudo que você está dizendo. Escutei uma frase um dia desse que dizia toda essa loucura que está aí nos aproxima de pessoas distantes e nos afasta de pessoas que estão perto. Porque às vezes você está numa mesa e você encontra dez pessoas cada um com o telefone na mão falando com pessoas que estão fora e não conversam entre si. Então existe um risco com tudo isso. E onde é que está o risco? O risco é porque o homem ao pecar se isolou. Toda vez que eu tenho um problema com alguém eu acho que a coisa mais fácil é esquecer dessa pessoa. Como se diz em uma expressão antiga riscá-la do meu caderninho. Riscá-la da minha agenda. Dizendo que eu não quero mais essa pessoa. Não é? Mas isso não tem nada de glória. A glória exatamente que é trazida pelo Senhor é em restaurar esses relacionamentos que estão em risco. Então aí eu posso sim usar toda essa tecnologia moderna como por exemplo nós utilizamos como igreja a nossa página vidacomvida.com ou lifewithlife.com que aproxima pessoas que estão na China que estão no Brasil que estão em vários países da visão que o Senhor tem nos dado de uma palavra tão fresca tão abençoada que o Senhor tem trazido através desse ministério através de tantos irmãos tantos pregadores. e é claro que nós devemos fazer isso utilizar tudo isso que tem aí para nos aproximar mais mas não podemos esquecer relacionamento é mais do que falar relacionamento é intimidade é estar perto. pastor o seu sonho desse ano é o relacionamento né o eu queria que o Senhor desse assim como é a sua sensação o seu sentimento em relação a legião de ouvintes igrejas que o Senhor tem levado adiante qual é o sentimento qual é a sensação sua em relação a essa obra que o Senhor tem feito que é magnífica isso é um cumprimento de uma palavra profética Deus tinha me falado isso antes de começarmos o ministério e ao tudo isso estar funcionando prova apenas que Deus é fiel só que temos um risco o risco de ter agitamento ao invés de avivamento o risco de termos gigantismo ao invés de crescimento se tivermos apenas igrejas ouvintes pessoas que gostam de nos escutar mas se isso não produzir uma mudança de vida será efêmero porém quando nós entendemos tudo isso e recebemos o resultado lembre-se bem disso o resultado são relacionamentos restaurados o motivo do evangelho é o amor porque Deus é amor mas o resultado do amor em ação são relacionamentos restaurados amém? amém pastor eu quero primeiro agradecer a sua presença aqui no Vida News e dizer que está sempre as portas abertas para poder falar abrir e conversar e dizer as coisas boas que a nossa igreja faz eu quero dizer que atrás do senhor tem uma grande mulher que é a pastora Rosana e os seus filhos e a gente também tendo vivendo na sua intimidade na intimidade da sua família a gente percebe que tudo é natural sabe tudo assim é a pura realidade dessa família então eu quero agradecer de verdade o prazer de estar aqui e fazer o convite para que todos vocês assistam Vida News Vida News Vida News